Bom, rapaziada, vou trazer aqui pra vocês esse gameplay de Idol Champions, esse jogo tá de graça na Epic Games, com um pacote bônus que eles estão dando lá. Eu não consegui gravar o início do jogo, porque eu só abri e já começou. Esse é um jogo baseado em Dungeons & Dragons, pelo que eu entendi. Aparentemente, é um Idol, como diz o nome. Eu, na verdade, não achei que era isso. Eu achei que era um jogo por turnos, mas ok. Enfim, meu personagem principal aqui tá nível 5 já. Então, como eu já fiz moedas, meu dano básico tá 5. Não avancei muito, então eu só deixei no nível que ele conseguiu ficar sozinho, sem eu precisar estar clicando. E bom, bora avançar na próxima área, que foi o que ele pediu pra eu fazer. Não precisa economizar, camarada, gaste mais ouro pra subir meu nível, tá? Opa. Ai, tá bem forte. Vou clicar pra ser mais rápido, hein. Eu não sei o que ele fez. Ai, meu clique tá muito ruim. Deixei ele bater, porque meu clique tá muito devagar. Tá bom, tá bom. Eu gosto de jogos Idols. São legais? Aqui, ó. É isso que eles dão, ó. Sai, quantos níveis são do tutorial? Você pegou ouro o suficiente pra recrutar outro campeão. Fica aqui pra recrutar a Celeste. Ah, ok. É, normalmente é assim que o Idol funciona, né? Com a Celeste pra perto de mim, meu dano vai aumentar. Ah, caramba. Aumenta muito o dano dele. Cara, vou upar o dano dele. É que ele é o mais baratinho que tem pra upar. Tá, tá. Até agora tá legalzinho. Cara, monstros da frente são muito poderosos. E o líder deles é um monstro-chefe terrível. Ah, vou só segurar ele, viu. Aí chegou o chefe. Nossa, tem que não adianta bater, não. Ele vai morrer. Ah, o personagem morreu. Ela morreu também. Vou tentar atrasar o chefe só. Nossa, agora ele tomou muito dano. Ah, o personagem morreu. Entendi. Ó, vou comprar o próximo Vai já estar aqui Eu sei que eu tô muito forte O jogo tá legal Mas 100% dano nos campeões próximos Celeste Nossa, o dano dele ficou muito forte Caramba, eu tô quase 100% dano dela Nossa, ele vai tomar uma macetada Um balde de ouro Uh, tem um épico Dura até o fim da aventura Ah, vou tomar Eita, o que ele faz? Nossa, derrotaram o chefe sem nem ver, velho O especial dela Nossa Ah, eu só vi aqui em cima, pera Ó Caiu Aumentou bastante Aumentou ainda mais Desbloqueei a moça nova ainda Nossa senhora Aumentou muito meu dano Eu? Rapidão Tá sendo um nível por... Um nível por minuto, velho Meia, 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 zero, meia O que é isso? Ah, eu fico invocando o bicho Desbloqueei Passamos por uma jornada árdua e cumprimos o objetivo dessa aventura Agora é hora de encerrá-la e redefiní-la Com a redefinição ganhamos o favor de Torm E mais ouro nas próximas aventuras Clique aqui pra fazer isso Tá Tá bom Eu? E um baú Eu vou abrir tudo porque... Eu tô em vídeo, né? Porque aparentemente cada missão que você faz Os itens somem Ah não, ficou Tá bom Ah, eu posso abrir todos de uma vez? Então bora Ah, não queria abrir tudo Eu queria pegar um por um Vamos abrir tudo Um monte de equipamento novo, ó Eu não vou abrir um por um porque é muita coisa, tá? Não tem jeito, não Mas eu vou abrir todos os baús, né? Ganhei uma montanha Ganhei na DLC Porque é a fita de graça, então Bora ver tudo aí Muitas coisas novas E muitos repetidos também Eita Lança dos deuses Caramba Aparentemente não ganhei nenhum item lendário ainda É, mas eu ganhei uns itens roxos muito bons Aparentemente Ah, não sei o que era aquilo Ah, eu posso trocar de campeão Ah, eu morri Ah, não tem campeão Ah, desgraça Ah, tem mil de força Ah, vou deixar o inventário Ah, tá com um monte de coisa equipada, ó Cara, o tanto de coisa que eu devo ter no meu inventário Meu senhor Nossa senhora, muita coisa Tá, aqui aumenta o meu ganho em dinheiros Deixa eu ver Gema, aqui é dinheiros Ah, será que eu vou avançar muito rápido desse jeito? Olha, tudo se move mais rápido Legal Agora tá tudo muito rápido Fica assim, né Se eu quiser avançar Avançar mesmo É só eu ficar usando esse negócio aqui Uh, agora sim Uh, perfeito Nossa, tô muito forte Ah, não Peguei o humano Avançar mesmo 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 Tá, o meu dano acabou de aumentar muito. Ah, continua, né? Tá tudo muito rápido, meu Deus. Tem mais? Cara, jogou legal, tá bem iniciante. 710, por favor. 762, tá aumentando muito ali. Vou deixar farmando aí. Vou chegar até o 110 ali, que é o chefe, ó. Chega. Jogo é muito legal, cara, bem iniciante. Provavelmente nesse chefe eu não vou perder. Demorou mais? Eu já não tô comando dano. Eu nem vou conseguir já no chefe. Nem vou conseguir já no chefe. Opa, cheguei. Ah, usando os poderes até aqui, foi? Por que que não ia ir? Deixa eu parar agora. Cara, deu muito favor, velho. 13 mil favores. Olha o quanto mais juro que eu vou ganhar agora. Bom, muito legal. Tem campanha, eu achei que não tinha campanha. Achei bem maneiro, tá? Tem, meu, muitas, aparentemente. Enfim. Então é esse o vídeo de hoje. Esse é Idol Champions. Caso você tenha gostado, tá de graça na Epic Games. Junto com esse monte de pacote de baú e cruzada que eu ganhei. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Inscreva-se, se não for inscrito. E valeu. Inscreva-se, se não for inscrito.